A Mesa do Senhor Sangue redentor Nova aliança firmada Nossas almas no amor Aceite nosso louvor Nosso coração ofertamos Sacrifício de amor Em Tua graça confiamos Na cruz Ele se deu Por nós Ele morreu Grande amor revelou O mundo Ele salvou Em cada comunhão Renovamos nossa fé E em gratidão Seguimos Tua luz de pé Aceite nosso louvor Nosso coração ofertamos Sacrifício de amor Em Tua graça confiamos Na cruz Ele se deu Por nós Ele morreu Grande amor revelou O mundo Ele salvou Em cada comunhão Renovamos nossa fé Renovamos nossa fé Renovamos nossa fé E em gratidão Seguimos Tua luz em pé Aceite nosso louvor Nosso coração ofertamos Nosso coração ofertamos Nosso coração ofertamos Nosso coração ofertamos É sacrifício de amor Tiago Amor Legenda Adriana Zanotto